A Rubiana é uma das sortudas da última edição do Balanço Geral nos Bairros, que foi realizada em Hidrolândia. O primeiro prêmio, o presentão da construção da irmã Soares, saiu para ela e veio no momento certo. Eu vou dar uma reformada na minha casa e eu ia fazer um quarto para o meu filho, porque ele dorme na sala, então veio numa hora certa. Eu tenho muito que agradecer, porque está muito caro as coisas, eu tinha feito orçamento, não estava dando conta e agora eu vou poder realizar o sonho dele, ter o quartinho dele. Dar os parabéns para ela por ter participado do evento, foi lá, confiou, acreditou e ganhou. Agora é reformar a casa dela. A Rubiana é pequente, viu? Essa é a segunda vez que ela ganha um prêmio no Balanço Geral nos Bairros. Eu ganhei do Tatico, da última vez que teve em Hidrolândia. Para a Maria Edna, essa foi a estreia como vencedora do sorteio. A dona de casa do Pará, que chegou em solo goiano há quatro meses, vai trocar o enxoval da casa inteira. Ela ganhou o prêmio da Enxovais Bem Miquet. O prêmio é muito bom, vai dar para comprar bastante coisa, então estou precisando de tudo. O enxoval dos sonhos são seis mil reais, vai dar para ela fazer, vai até mobiliar a casa dela toda, né? Cama, mesa, banho, coxina, tapete, lençóis e dedons, né? Vai ficar só o ouro a casa dela. A Júlia é de Hidrolândia mesmo, tem duas filhas e só o marido que trabalha. Ela foi a terceira sorteada no Balanço Geral nos Bairros. Na hora do anúncio do nome dela, ela nem acreditou. A partir de agora, ela vai ter um ano de compras grátis no supermercado Tatico. Fiquei sem acreditar, mas eu sabia, porque foi de Deus. Agora aliviou bastante, graças a Deus, vai dar uma força. Realmente é um prêmio que ela vai poder usufruir por 12 meses e com certeza, talvez ela vai poder até usar esse dinheiro, que ela estaria fazendo essas compras, para algum outro benefício da família. E o quarto prêmio veio de um parceiro novo. Pela primeira vez no Balanço Geral nos Bairros, a Nacional G3 ofereceu um show de prêmios, eletrodomésticos e móveis. Tudo novinho. Foi incrível participar pela primeira vez e poder contribuir com o sonho de uma pessoa que participou lá do evento com a gente. A Nacional G3, ela já ajuda a população a se reorganizar financeiramente, para as pessoas economizarem e buscarem sonhos. E assim, participar disso e ver que uma pessoa que estava precisando trocar os móveis da casa, renovar tudo, é muito gratificante. A ganhadora Maria está rindo à toa. É quente, foi maravilhoso. Estava precisando trocar o que lá na sua casa, que agora vai colocar tudo novinho? Cama, fogão, sofá, outras coisas também. E o último prêmio sorteado foi uma bolsa de estudos EAD da Univangélica. O ganhador Gelson vai poder escolher o curso que mais atende suas necessidades. A gente, às vezes, nem acredita. Então, acredito que vai me ajudar bastante. Estou muito feliz que Deus abençoe a TV Record pela oportunidade. Isso tudo é a realização de sonhos e transformação de vida promovidas pela Record TV Goiás e pelos vários parceiros.